Muitas pessoas já ouviram falar desse homem, afinal, suas fotos há um ano se espalharam por toda a internet e o público ficou chocado com sua aparência. Porém, como ele está hoje, atualmente é impressionante. O nome dele é Jared Welsh e ele enfrentou um grande desafio em sua vida. As fotos que tanto surpreenderam o mundo inteiro foram tiradas logo após Jared vencer um câncer de pulmão. Durante o tratamento, ele perdeu muito peso e ficou muito magro. Sendo assim, ele decidiu dar os primeiros passos de forma independente na reabilitação, após lutar contra uma doença grave. Ele teve um grande apoio de amigos e familiares, então as coisas foram mais rápidas do que o esperado. Em um ano de dedicação diária, Jared conseguiu ganhar bastante peso e músculos e ficou em segundo lugar em um concurso de fisiculturismo. É incrível o que a força de vontade e dedicação podem fazer em nossas vidas. Se você torce para que Jared seja feliz, deixe um amém nos comentários, o seu like, o seu coraçãozinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.